Fala, Games Adcores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Hoteles Geek. Galera, seguinte, eu estava jogando aqui no Mansky e eu achei, cara, esse beacon. É um beacon, se eu não me engano, o nome disso. Galera, e ele me deu um lugar aqui para explorar, galera. Vamos lá ver, posto avançado. Vamos lá ver o que tem. Vamos dar só uma olhada, ver se não tem mais nada por aqui de interessante. Né, porque às vezes aparece alguma coisa. O que é aquilo ali? Isso aqui é money. Cara, tem um negócio ali no fundo, bem legal, né? Então, galera, vamos pegar nossa nave. Tem que ficar meio esperto, cara. Pegar a nave aqui e vamos dar um pulo, cara. Lá nesse beacon aqui, ver o que acontece. Beacon não, no posto avançado. Mas antes disso, deixa eu ver como é que estão aqui as coisas. Eu tenho aqui o propulsor. Vamos já abastecer aqui com plutônio, plutônio. Não está fácil deixar plutônio aqui, galera. Não está difícil, não. Temos dois espaços. Fiz uma máscara. Essa máscara aqui, ela deixa a gente respirar embaixo d'água por algum certo tempo. Então, está bem legal. Entendeu? Talvez eu achar um planeta que tenha espaço, essas coisas assim e tal, né? A gente pode dar um pulo lá. Vai ficar mais fácil para explorar. Aqui está contando um minuto, mas... Vamos aumentar a velocidade aqui, Super Sonic. Espera aí. 30 segundos, galera. Opa, isso aqui é novo, hein? O que é isso aqui? Isso é aquele que tem que destruir. Não, não, não quero. Cara, o jogo... Olha a lagada que o jogo deu, cara. Eita, danada. Deu uma frameada bonita ali. Outro posto avançado aqui, ó. Será que a gente para aqui antes? Ó, renderização. Está uma maravilha, hein? Vamos girar aqui para a gente ver. Fica mais fácil para descer. Aqui a gente não vê ainda, ó. Talvez a gente encontre alguma coisa diferente aqui. Aí a gente já dá um pulo lá. Para ver o que que há. Opa, esse aqui é Thamiel 9, certeza. Quer ver? Aí, ó. Thamiel 9 para abastecer. Cara, está dando uns lags meio estranhos hoje. Não sei se é o lugar que eu não descobri ainda, mas... Tem hora que ele cai dos 30 FPS, vai para 22, 20 e pouco, entendeu? Vamos salvar aqui. O jogo aqui está rodando uma média de 25 a 30 e pouco FPS, cara. Eu acho isso muito estranho, sabe? Infelizmente ainda o jogo... O jogo está mal otimizado, entendeu? Mas com o tempo os caras com certeza vão arrumar isso. Já tem um patch novo para sair de correção. Reputação de Gek aumentou. Beleza, vamos sair aqui. Não tem mais nada. Vamos pegar aqui algum artefato aqui. Vamos lá. Isso aqui não. Aqui, ó. Opa! Isso é interessante, hein? Crisonita. O Fiat faz destrói naves e asteroides em uma velocidade maior. Funcionando magicamente após a construção de vento. Tá, entendi. Isso aqui é para nave, então. Tem aqui um bagulho rodando aqui perto já. Vamos ver se não é achar alguma coisa aqui. Nova tecnologia descoberta. Clipe de lança-raio-sigma. Isso aqui é para nave também, se eu não me engano. Preciso ver se é para nave ou se é para o bendito do... Ah, inventário cheio. Vamos ver. Tame, passa. Tem duas placas. Acatamos o item aqui para vender. Acatamos um pouco de carbono. Uma platina aqui. Beleza, né? Pessoal, isso aqui não dá para pegar. Precisa do passe, né? Olha lá. Precisa do passe. Vamos catar nossa nave e continuar na sua jornada. Não, não vou pegar ali o platina. Vamos lá. Ih, eu virei errado, hein? Ó, tem dois pontos ali. O que é isso, cara? Opa, isso aqui é uma escrita, uma coisa. Isso aqui é aquele lance das palavras, né? Prender as palavras. Olha lá, vamos prender uma palavra aqui. Isso aqui é legal, hein, velho? Marco do Edmirona. Placa Gek. Todos os que ouvem nossas palavras conhecem o nosso poder. Aqueles que opõem o nosso princípio, a nossa vontade. Vislumbre o poder dos primeiros filhos Gekks. Galáxias estão nos nossos pés. Somos eternos. Busque ajuda com o idioma. Meu conhecimento sobre Gekks aumenta. Bonito, hein, cara? Galera, o jogo é simplesmente exploração. É craftar tua nave, aumentar, caçar, descobrir novas vidas. Não vou catar isso aqui agora. Eu deixo ele lá pra missão que tá principal. Tem mais um lance ali, ó. Mais um lugar pra explorar. Mas eu quero ver esses aqui primeiro, ó. O planeta é imenso. É realmente muito grande. Vamos ver. Aí, eu vou parar aqui, ó. É realmente muito... Galera, se vocês souberem uma forma de fazer o pouso melhor... Por favor, cara. Olha aqui, errei de novo. Eu acho que é por causa da velocidade que eu acabei calculando errado. Vamos coisar de novo aqui. Vamos lá. Vai, tio. Eu acho que é que vai. Deixa eu ver. Se vocês souberem alguma forma melhor, cara, pra fazer pouso, por favor, me deixa aí no comentário. Se tem algum botão, se tem algum... Olha isso. Ah, vá, que eu coisei em cima do negócio. Ah, vá. Eu devia estar perto. Não é possível. Deixa aí nos comentários, galera. Realmente, nossa. Devaria um gaio enorme, cara. Falando que aqui tem bastante plutônio. Ah, tá cheio. Maldito. Vai pra lá. Sai fora. Sai fora. Tô de boa. Se você vier pra cima, você vai apanhar. Posso nem catar mais plutônio. A questão é, será que quando ele está assim, eles vêm pra cima ou não? Bom, vamos ver o que nós descobrimos aqui. Bom, vamos ver o que nós descobrimos aqui. Tem um negócio aqui. Catamos alguma coisa. Opa! Diretoria? Diretor? Diretor Stars. Que lagora, que legal, cara. Lagora. Olha, que bicho estranho. Parece um passarinho com... Muito show. Inventário cheio. Opa, não. Transfere. X. Não! Era X! Era X. X transfere ou X cancela? Ah, ufa! X transfere item. Tá certo. Plutônio. Beleza. Vamos falar com ele aqui. A pequena criatura está ocupada, somando os lucros da negociação quando eu apareço. Seus olhos se arregalam em antecipação pelo nosso primeiro contato. E ela esfrega os dedos com ganância. Ela indica enfaticamente os valores do seu tablet e começa a pular. Não consigo deixar de notar que seu odor é maravilhoso. Dê tapinhas amigáveis na cabeça de forma de vida. Peço desculpas por não poder ajudar. Dê unidades. Vou dar um dinheiro pra ele. Vamos ver. Claramente animada. Me deu algo em troca. Dano do canhão Sigma aumentado. Não podemos construir isso aqui pra uma nave. Galera, olha só que legal. A gente conversou com o cara. E... Olha, só dá 20 de carbono aqui. Vamos ver. Opa, falta 10. Ah, é? Eu preciso de mais carbono? Cadê a plantinha? Mais 9. Pronto. Vamos ver se ele fala mais com a gente. Puta merda. Pronto, tio. Isso é por... Pra lá. Platina. E... Sei lá que mais que eu vou... Não sei. Vamos falar com ele de novo. Espera aí. Vamos ver se ele faz. Às vezes ele dá mais alguma coisa. O comerciante olha pra mim com muito curiosidade. Ele move seu bico algumas vezes, produz odor neutro e guarda... Agora o meu pedido. Pedir combustível, geck amigável ou mais. Pedir cura, geck cliente valioso. Pedir... Regra... Pedir recarga de escudo. O que é que é amigasso? Começando de concordância. Será que eu dei um item? Não entendi direito como é que funciona esse lance aqui. Mas chama alguém. E temos um comércio aqui. Um terminal de comércio. Vamos ver o que tem aqui, galera. Terminal de comércio é sempre importante. Vamos vender os itens primeiro. Esse aqui eu não vou usar agora. 21 mil. Essa pérola também não. Eu vi uns caras na comunidade do Facebook, do No Man's Sky. Os caras que acharam um planeta com um monte de coisa de pérola, velho. O cara vendeu 30. O cara ficou rico. O cara ficou rico. Eu nunca vi isso. Caraca. E esse amuleto gag? Não vou vender isso aqui agora não. Nem isso e nem isso. Ah, tem aqui. O cara não quer comprar. Ninguém quer comprar. Agora que tempo eu comprar aqui? Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Ou é só item assim que... Né? Ah, só tem coisa boba, cara. Tem cálcio, ó. Erídio. O que é isso aqui? Platina tem? Erídio também. É, não tem nada. Viemos aqui. Rodamos. Vamos sair pela outra porta aqui. Uh, é uma vaca. Achei que ela ia atacar agora, hein? Vamos salvar. Beleza. Salvamos. Vamos ver aqui. Nada encontrado. Maravilha, hein? Vamos catar aqui um plutônio. Deu sempre bom. O que é isso aqui? As nav passando, velho. Olha só. Tem mais alguma coisa de bom aqui? Opa, tem aqui, ó. O que é aquilo ali, velho? Uma caverna? Uma caverna. A rotina é sempre bem-vindo. Outro amuleto. E tá frameando. Não sei o motivo. Não sei se é por causa da chuva. Vamos catar nos itens enquanto isso. Marco de jornada. Vamos ver. Pô, fiz um negócio ali, hein, velho? O que é isso? Isso já tinha. Mandei por 10 mil... Alguma coisa. E aí? Peraí. Cadê o... Ah... Vou falar, cadê o cara? Preciso destruir o negócio aqui. Deixa eu ver. Aí. Era pra limpar espaço aqui, né, velho? Sai fora. Ele tá aqui em cima, aqui, velho. Platina. O que mais é que tinha aqui? Ah, tinha aqui, ó. Tâmio. Beleza. Uh, tem um negócio aqui de palavra, velho. O que é isso aqui? Olha o vídeo, cara. Aprendemos a palavra óxido. Ó, ganhei uma conquista ali, ó. Label 17. Aprendeu 10 palavras. É, eu sou um menino estudioso. Só que não... Opa, tem um negócio aqui, hein. Profundo, hein. Tem uma vaca aqui. Eu quero fazer amizade com a vaca. E aí, vaquinha. Isso é amigável. Que vaca feia. É, isso é feia mesmo. Ah, tem iridium aqui também, ó. Ah, não. Pronto, agora tem. Iridia é sempre bom, né, galera? Às vezes pra construir item. Às vezes mesmo pra vender. Esse aqui acho em bastante quantidade também. O mais difícil é platina. Tem uns outros itens bem difíceis também. Teve um lugar que eu às vezes tinha achado bastante ouro. Fica fácil também, né? Poder juntar uma grana. Eu não sei se tem item que faz aqui. Que junta ouro, entendeu? Mas... Bastante coisa legal, viu, cara? Ó, fiz um buracão ali. Que se dane. Galera, o que mais que nós temos aqui então? Nós temos pra lá... Deixa eu ver se eu consigo recuperar a minha vida aqui. Pera aí. Pelo menos a coisa antitóxica aqui. Vamos lá. Vamos ver se nós vendemos mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Acho que deu pra... Vender aqueles lances ali do... Aqui, ó. Vendeu o amuleto, menos 3% mesmo. Isso aqui são 3, paga mil por unidade, não. Vamos lá, iridium, cara. 11 mil, cara. Platina paga bem mais, né, cara? Platina é mais... Mais difícil de achar. Aqui tem outro amuleto. Eu sei que tem um lance de... Que usa os itens, tá ligado? Eu sei disso. Mas não... Quando tiver, eu caço junto. Sei lá. Tô preocupado com isso agora, não. Tô preocupado em... Em prosseguir. Vamos ver aqui se eu já achei tudo. Não achei, cara. Não achei. Vamos carregar. E receber uma graninha. Aqui foram os animais que eu já achei, né? 1,10m de altura. 1,96m. Qual que foi o animal maior que eu já achei, cara? Todo o animal pequeno, né? A vaca. 2,50m. Isso é grande, hein? Olha o cachorro. Isso aqui parece um cachorro, velho. Legal. Tem que descobrir agora o que é isso aqui. O que é isso aqui? 88% conclui para receber. Tá. Falta algum lugar pra gente descobrir. E eu tenho... Eu tô procurando aqui, na verdade, cara. No planeta. É... Tô caçando os pontos. O que eu fiz? O que eu fiz, velho? Mano, o que eu fiz? Apertei o C, foi isso? E ele deu esse impulso aqui? Que bagulho louco, cara. Se eu não me engano, eu apertei o C aqui e ele deu esse impulso pra cima, assim, desse jeito, cara. Vamos ver o que é isso aqui. Não vai dar. Eu vou também agora pegar esse negócio aqui, velho, que se dane. Aí. Desce aí, tifzão. Vamos ver se isso aqui é o... É aí, menino! Isso é caro pra cacete, velho. Demora demais, né? Precisava trocar isso aqui. Eu quero descobrir novos lugares. Galera, então é isso aí, ó. Descobrimos aqui um posto avançado, falamos com o cara, estamos sem combustível. A gente vai... Eu vou continuar jogando aqui. Caralá! Eu pulei pra galáxia, cara. Que bagulho louco! Agora que eu tô aqui... Deixa eu ver o que que tem aqui. Ô, louco! Olha essas naves! Caraca, velho! Tem uns asteroides aqui. Olha que bagulho louco! Eu pulei... Eu fui soltar ali e deu um pulo pro espaço, velho. Adquira tecnologia de... Eu quero ver o que são aquelas naves ali. Eu vou caçar rolo. Porque... Cara, eu tava querendo fazer uma coisa e de repente... Sabe? De repente aconteceu isso aqui e agora eu vou aqui. Uh, cara! Isso aqui é Thamiel! Olha! Caraca, isso aqui é Thamiel! Que isso? Eu vou acertar. Não quero nem saber. Alá! Acertei! Ele vai vir pra cima. O cara passou perto de mim. Olha só que fez da puta eu também, né, rapaz? Eu tô caçando rolo. Eu vou perder. Quer ver? Quer postar quanto? Olha lá! O cara tá chamando ajuda. Eu... Ah! Eu tô fazendo cagada! Isso aqui é nave de patrulha, isso aqui, velho. Cadê? Nem sei quem foi que eu destruí aqui, mas... Eu tô virando pirata? Será, cara? Seria meio que normal, porque... Tem item que eu posso cantar? Ah, moleque! Olha só! Você é louco! Tá vindo mais nave. Vou morrer. Deixa eu sair daqui. Nem sei onde eu tô no planeta aqui. Tô entrando. Tentando fugir dos caras. Ah lá! Eu acho que não vai dar pra fugir, não. Ah, morri. Eu não vi. Nossa, cara. Que da hora. Nossa, fui parar numa estação, cara. Que bagulho louco. O que eu perco? Perco tudo. Perdi tudo da nave, cara. Que bosta. Galera, então é isso aí. Tomamos no nariz. Tirei quem não devia. Que bosta. Nossa, tem um bug de imagem aqui. Olha que bosta aqui, cara. Destruiu uma nave. Nossa, que bug de imagem. Olhar pra baixo. Pra terminar o vídeo. Ah, olhar pra cá. Galera, então é isso aí. Eu vou dar uma vasculhada aqui. Não sei quem que era aquela nave. Se era player, provavelmente não é. Porque dizem que o multiplayer não existe. Mas acabei achando uma nave aqui. Destruí ela. Tem umas naves diferentes chegando aqui. Eu vou dar uma olhada. Quem sabe dá pra gente negociar alguma coisa. Pera aí. Aí, beleza. Então, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Vou tentar fazer alguma coisa diferente. E eu gravar um vídeo pra vocês novamente. Ó. Um abraço. Falou. Valeu. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique na engrenagem e logo em seguida enviar atualizações.